Tempo de Música na Show da Manhã e de Conches também projetos que está bem visitando e que está dando chance de conches em primeira mão às vezes. E nesse caso, não se fala de respeito, atitude e poder. Projeto de Sati, que está ali com nós na Show da Manhã e está bem apresentando esse álbum de 12 temas. É um CD que já tive alguns singles que fazem grande sucesso e que gosta também de ser apresentado ali na Show da Manhã. Panota, Conches, Mocaninha, 10 Jovem, Calverdeano e Cipro Curso, enquanto quem é que está fazendo música a partir de França para Calverde. Bom dia mais um mês. Bom dia. E bem-vindo ao Show da Manhã. Agora, Sati, a bocante que começou na música era na que linha exatamente que boba entrava? A bocante que começou foi em 2012. E passava na França, e aqui na Tassá. E depois quando eu me bateu e música e hipópe, que o francês conhece, colera, e passa até a paixona por música. E de lá quem começa, mas eu prefiro fazê-lo na Criolha. Exato. E Cabo Verde acaba para influenciar-o também com o estilo de música, com a forma de fazer... Música e de tudo. Agora, em relação à produção, esse álbum ali, ele é produzido para quem? Esse é Respeto, Atitude e Poder. O álbum foi produzido para o Edmar Beat na Caleta e tive a participação de muitos outros produtores. E nós que fazemos nosso trabalho só, sem patrocínio, e não tentamos fazer algo de cima, eu não gosto. Exato. E naquela linha de cima, eu só gosto, teve alguns amigos também que nos juntaram, e eu trouxe aquele primeiro single que era para promover a bala. Sim, sim. E nesse trabalho, Juli, é o único que é ser distribuído? Até na Cabo Verde ou até na França? E Portugal, e França e Cabo Verde. E Cabo Verde ser disponível na mesa de Kitabank, próximo mês. E nesse momento, você aproveita para descansar ou você aproveita para fazer espetáculo? Descansar na Cabo Verde é difícil. Festa para todo lado. Mas a Estação não organiza para algum show, para promover o álbum, e para lançamento também. Exato. Então, eu estou bem para a música, eu não estou com a gente um bocadinho mais, às vezes, álbuns. E quero que a música que não sejam obrigados. Ponto Naí. Ponto Naí. Produzido para irimar beat na Caleta. Exatamente. Então, nem justo a conta, nem resolvem coisas. Ponto Naí, o Satirina Show da Manhã, esse projeto que é Respeto, Atitude e Poder, um álbum que já já também está sendo distribuído na Cabo Verde e que, por enquanto, está só na Europa. Acompanhe. O Satirina Show da Manhã, esse projeto que é um porquê. Um, ok. Sá, 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 ti Quatro minutos de verdade T-T-T-P-E-Música Mie forte, mas sentimento, enha ponto fraco Um podo assumo tudo, mas tempos tem escasso Descendo além de tchada, enha infaz na tchan de santo Que assim não fica nada, um sorriso na minha roça A aparência da engana, não tem que ter disfarça Não tem que ter avanço, minha caminho é pra frente Encapou de bem pra trás, caminho é pra frente Encei-me a minha capaça, eu tento a compreender Casa, carro, vêm-me, qualquer um pode ter Mas é que é por isso que a voz de mim é ser um bom alguém Que sabe-se-me é tudo, mas o torno da gente só, nem esse mundo Talvez minha maneira de pensar ou se as formas de comportar fogo Amizade hoje, já que temos mais valor Que tem de dinheiro, amizade tem de força É que a questão de matemática não Mas o mundo desse que é bons valores De um verdadeiro pico Não paro de bem a igreja, mas minha feta continua Tempos até passa e sistema, a carta muda Falta de condição, tá pinchando a comida e falta Pequena sabendo de alma, em troca de uma vida estável Se é homem é tudo igual, então pra quê que você está buscando Continua através da água, depois de tempestade Solta-se e ditando da babossa Pega aquela menina e caça tudo sem economia Alérgica pra taqueiro, sobretudo a questão que estará meu bem de gueto E a ameca tag, manda apoio, minha respeito Agora, flam se está certo, talento não se vi Em Canadá, se nunca tem conhecimento O fã é fixe, mas a mim, me reconquista, meu público Creio hoje, minha punchline, online, no Facebook Canto, mixtape, que é balanço, que é pesda Minha respeito, minha som, liberdade e dispersão Da sei que o bicho, o que é espreito Nenhas dica, um panha balanço, dance, de mixtape Checa flow, bota rap a mais que mim Quem que flow, bota rap a mais que nós Então, checa flow, checa como que interessa erro Nenha flow, hip hop está na me, o hip hop está na boa A mim tá flow, um papel, um caneto, um MC Cada quem é que o disser Rata tatatatá, flow pra quantidade Im puis trocrit de 1 a 31 de mes Rata tatatatá, que elega couro nal Cabo com fundeu Rata tatatá, flow de qualidade Im puis trocrit de 1 a 31 de mes Rata tatatatá, é querça ocorronou Cabo com fundeu É querça ocorronou, cabo com fundeu One love pra tudo, minha povo africano Liberdade pra nós mano, só Deus que tá julgando Papel ou sem papel, nosso tudo é humano Nosso tudo é humano Faz o mal pra um vento, às vezes a solução que eu tenho Da faixa de alegria pra melancolia Na instante do segundo, a festa dá um raiva Mas se menta, mantém calma Minha pai é sempre frango, filho de cobiça na coisas boas Mas tem que lutar por conseguir Negócios pode até falar mal de boas Que os que sabem menos que te falam Mas sempre foi assim Insane nisso, túnel e luz estão no fundo Meta-se pra frente, minha paciência tem limite Sem promessas, até te acalma na minha mente Não nasce tudo igual, mas não te morre diferente Bem-vindo ao século XXI, quem não entra não faz Um mundo de consumo, pra mais que não faz Nunca é suficiente, só dentro de um país Que ninguém que te contribui Cogar nem de pão 4, mas que até nem é gol de cupim Que ali é só começo e encasta hoje é fim Já não sou da tempo de ouvir mais uma música na show da manhã Com o nosso convidado para hoje Gosto de trazer um parceiro De alguns tempos, de alguma caminhada junto E de muito sucesso também O Santa fala de Saty, que está apresentando esse trabalho Ele também se traz um outro camarada junto com a Lozmar Que sabe apresentar mais um tema Gosto de trazer um parceiro Definição de sexy Definição de sexy Que é uma homenagem para quem a Skiça também está cuida dessa escola É mais ou menos isso A Goiça Parceria começa quando? Foi em 2012 Num mixtape que ele lançava Num som que chama África Depois não continuo a ter trabalho junto Fazer mais trabalho junto Osmar também está acabando para a aventura Na linha de produções na Afrobeat, Afrosoul E alguns linhas de, não pode falar, Zonto Quase naquela linha E que ele é que te definiu como músico? Mais estilo acústico e afro Mas pronto, também sempre está acabando Tem aquela parceria com o Saty E outros tipos de artistas também Na base de pop e outros gêneros também Agora, e depois iam as primeiras gravações juntos No mixtape E bom, já começava Já estava antes na linha de música Ou foi de lá que eu não assumi mais profissionalmente? Já estava antes Mas o primeiro vídeo praticamente foi aquele África Na mixtape de Sety E depois no capa fazia mais Mais colaboração junto Mas já estava antes Naquele outro ritmo, né? Noutro estilo Mas pronto, saí também Exatamente Então fica o convite então Para eu escolher um bocadinho mais De Osmar esse trabalho Recomendado E os dois jovens E os dois gostos, com certeza E também o Saty Essa parceria ali Está bem desde 2012 E gosta de trazer ali Essa homenagem Para todo o que você trabalha Nesse corpo E você cuida desse visual O Saty está deixando Nós com mais um momento de música Descobri no seu corpo Se a gente não está preso na voz E hoje é que a mês de malnada Eu tenho ali sem palavras Gostei que impor e declara Boa era e fria e sem decepção Conchento entre coque e bichique e moda Niki Mas de milagroso na Cpc perfil Pequena com a tritura e homens Pou que consegui-lo Pequena moda Ana Jackassin Sou na clipe Ela é que a espanhola não Mas está na moda Pequena de um momento Sotaque que só um sente 100% pedia Mas quinta e mora fogo Toma guardado que está passando Até passeou Manda hoje Eu tenho uma espiga que pimenta Rapaz na face Tudo está comenta Tudo com ganha de esprumenta Show Ringue new look todo dia Vira que esta leva Chega e mundo que sustenta Chega a arma na censura Não solta a queixa Paquete é uma polícia Ele é um bandida fina Camense nem desfile Ele é modelo Mas ex-amiga Capaz de fazer o uso A ski A pena que eu te imagina A pena que eu te imagina A pena que eu te imagina From a boy De infinição de motina Sabe que é um jovem From a boy De infinição de motina De que tem uma espira De que tem uma espira De que tem uma espira O que você achou bem fora de mim? Lá de arrabi 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 Tiro uma letra conquistando apenas dos três falas Mas com medo peca-flangue a boicadinha lá e Dodo na ela já atinge outro nível Enquanto quem me engrê apenas atinge pontos Bebe de fim e sonho sexy é bom Já vou para um louco fora de controle Não deixe para amanhã que alguém pode fazer logo Preço na boca, vou lhe fazer um gigolo Minha ADN não é para o peixe um labelo Quase momento de aquecimento Fala boa 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 Fala boa